A rede de cantinas nasce em 2011, mas na verdade o histórico dela vem de 2009. Em 2009 existia uma articulação dos povos, das comunidades indígenas e das comunidades extrativistas da Terra do Meio, que junto com outras organizações no território articularam uma rede chamada Rede Terra do Meio. Nessa rede se discutia educação, saúde, melhoria dos arranjos produtivos e a partir dessa rede foi criado um grupo de trabalho para discutir questões relacionadas à produção. Então, desse grupo de trabalho começa a sair a formação do que hoje chamamos de rede de cantinas. Dentro dessa rede a gente tem várias instituições parceiras também que vem para apoiar e fortalecer essa rede de cantinas. Então a rede ela tem um propósito de envolver os territórios, num sentido de agregar valor cultural dentro da produção dos produtos que vem da floresta. de cantinas. Antes nós tínhamos a preocupação de produzir, mas como a gente não conseguia produzir em grande escala, para fechar contrato com as empresas. Aí a partir que criou as cantinas, que é a rede hoje, facilitou esse lado aí de comercialização, né? Que aí você pode juntar de várias cantinas e fornecer aquela empresa. Mas como nós criamos a rede, facilitou isso aí. Fechar contrato, fechar sem preocupação e também ficou mais melhor, né? Em todo sentido. Empresas, parceiros, colaboradores, organizações, pessoas. Então temos dois lados do negócio. Uma é a autonomia do cantineiro, com a participação de seus produtores. E a outra é o acompanhamento da assessoria técnica e das instituições apoiadoras, que cuida da centralidade da rede. Aonde consegue colocar os produtos para frente, consegue somar, colocar todos os números em dias e fazer a gestão da própria rede e dizer para a comunidade, para a própria cantina, como que está a saúde ou a doença da rede. É assim que ela funciona. Se derribar a floresta, como é que nós vamos viver, né? Como é que os pastos vão comer, né? E aí, que nem os pastos sentem, nós também sentem. Porque se derribar a castanha, nós não temos de que nós se manter. Se derribar o coco, nós não temos de que se manter. Se derribar a seringueira, não tem como se manter também. Que é um fundo de renda nosso, a nossa comunidade é esse daí. Música A associação foi formada. Muito importante ver, né? Na composição da diretoria dessa rede, uma quantidade de jovens, né? Uma quantidade de mulheres envolvidas cada vez mais com esse trabalho que tem, é... Tem sido muito importante na conservação da floresta, né? E na manutenção dos serviços socioambientais que são prestados. Um avanço que vence a cada ano, apresenta-se, é o número da participação de indígenas que vem aumentando, o número da produção em alta escala e o número de produtos diversificados. Agora, um dos desafios grandes é mostrar realmente, para um parceiro que se aproxima das comunidades, o papel relevante desse território, a importância dessa floresta em pé e a valorização cultural desses produtos. Música Para onde que as nossas crianças vão se a nossa floresta for tudo derrubada? Será que tem outra terra para eles? Porque o que a gente tem é nosso. Então, a gente tem que proteger, cuidar e não deixar os invasores entrarem. O que a gente desenvolve dentro da aldeia é sempre para fortalecer a sustentabilidade alimentar, que é para justamente a gente nunca perder essa origem, né? Da raiz de onde veio. E através do plantio, dos conhecimentos tradicionais das ervas é que a gente mantém essa tradição. Então, a cadeia produtiva em si, ela gera muito em cima dessa visão, né? De saber ter o cuidado no produzir, no coletar, para que ela estimule a preservação, né? A gente ter uma vida saudável dentro da terra indígena. A gente quer não só contribuir através da compra dos insumos, contribuir para a manutenção da mata em pé. E um dos grandes trabalhos feitos pelas comunidades tradicionais, né? Ribeirinhas, a comunidade indígena e toda a rede que está envolvida, é manter essa floresta de pé. Então, eles são os grandes guardiões dessa floresta. Mas, além disso, nós, enquanto empresa, nós também levamos o nosso produto para o mercado consumidor. Então, a gente dá a chance dos consumidores fazerem ter a escolha de um consumo mais sustentável, valorizando a cultura dessas comunidades tradicionais. Acho que a grande contribuição que a empresa pode estar nesse elo de redes é abrir o mercado para um produto que é feito aqui. Então, essa é a grande relação que nós temos e trabalhar em rede é isso. Agora, a grande, que eu acho que é uma inovação de processos, a grande inovação social, é você trabalhar com essa relação de rede. Na cooperação de cada um, no tempo de cada um e, o mais importante, que todos ganham. Obrigado.